Vamos falar sobre assédio moral? Nosso objetivo é prevenir, esclarecer, identificar, corrigir e responsabilizar a prática de assédio moral e sexual, preservando, assim, a dignidade da pessoa humana e a integridade emocional de todos os nossos colaboradores. Com isso, garantimos um ambiente de trabalho de confiança e de respeito a todos. O que é assédio moral? É toda conduta abusiva e repetitiva manifestada por comportamentos, palavras e gestos, que possam ocasionar danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Cobranças profissionais legítimas praticadas com cortesia, inerentes ao ambiente de trabalho, tais como pontualidade, cumprimento de metas, cumprimento dos regulamentos internos, orientação sobre o desempenho profissional, aumento razoável no volume de trabalho, entre outros, não configuram prática de assédio moral. Para configurar assédio moral, a conduta deve ser habitual, reiterada e pessoal, e vir a expor alguém a situações humilhantes e constrangedoras, independentemente da posição hierárquica que o assediador ocupa. O assediador possui perfil autoritário, manipulador, desmotivador e sem empatia, e todo e qualquer colaborador pode ser vítima. Se você for vítima, denuncie. As denúncias devem ser encaminhadas pelo nosso canal de conduta ética e podem ser feitas de forma anônima. Além disso, garantimos o sigilo das denúncias, bem como a não retaliação de denunciantes. A principal forma de prevenção de assédio moral é a informação. Por isso, todos os nossos colaboradores devem saber quais são os comportamentos aceitáveis ou não, para que condutas inadequadas sejam reportadas e reprimidas, contribuindo, assim, para a diminuição e até a eliminação dessa prática. Agora vamos falar sobre assédio sexual. Trata-se de constrangimento insistente, impertinente, e ou hostil de alguém, reiterado ou não, praticado por meio físico, palavras ou gestos, objetivando favores sexuais e mediante imposição de vontade. Pode ser praticado por superiores hierárquicos, colaboradores do mesmo nível hierárquico ou até mesmo subordinados. Apesar dos casos de assédio sexual serem praticados com mais frequência contra mulheres, qualquer pessoa pode ser vítima de assédio. Pode ocorrer, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo ou gênero, bem como ser praticado por mais de uma pessoa em face da mesma vítima ou por uma pessoa em face de várias vítimas. Pode ocorrer de duas formas, por chantagem ou por intimidação. Por chantagem. Ocorre quando o assediador exige uma conduta sexual por parte da vítima em troca de benefícios ou para evitar prejuízos que podem ser causados pelo próprio assediador. Por intimidação. Ocorre quando o assediador, objetivando favorecimentos sexuais, pratica condutas inoportunas que prejudicam a vítima ou criam situações ofensivas de intimidação ou humilhação. Independentemente da modalidade, nem sempre o assédio sexual ocorre com contato físico. Pode ocorrer por outros meios, como contato verbal, gestos, envio de imagens, mensagens ou vídeos, envio de presentes, entre outros. E você sabe qual é a diferença entre assédio e importunação sexual? Enquanto a configuração do assédio sexual depende do objetivo do assediador em obter favorecimentos sexuais, a importunação sexual não se caracteriza pelo objetivo de obtenção de favorecimentos sexuais por parte da vítima. Para que haja importunação sexual, portanto, basta a ocorrência de ato libidinoso contra alguém e sem sua anuência. Quando praticado no exercício de emprego, cargo ou função por superior hierárquico ou ascendente da vítima, o assédio sexual é crime, com pena de detenção de 1 a 2 anos. Importunação sexual também é crime, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Agora, você já sabe diferenciar assédio moral e sexual. Assédio moral pressupõe a prática de conduta reiterada e abusiva, normalmente sem conotação sexual, que pode causar danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica da vítima. Assédio sexual pressupõe a prática de qualquer ato com conotação sexual insistente, impertinente e ou hostil. No Instituto Sócrates Guanais, não toleramos nenhuma prática de assédio. Lembre-se, se for vítima, denuncie pelo nosso canal de conduta ética, de forma anônima, se preferir. Todos os relatos serão analisados pelo nosso Comitê de Ética e Compliance, que tomará as medidas cabíveis para a elucidação do caso, interrupção da situação e imposição de penalidades. A principal forma de prevenção de assédio sexual é o posicionamento da vítima. Diga não! Além disso, a informação é fundamental. Todos os nossos colaboradores devem saber quais são os comportamentos aceitáveis ou não, para que condutas inadequadas sejam reportadas e reprimidas. Se tiver dúvida, fale com a gente. Entre em contato com o setor de gestão de gente da sua unidade ou apresente uma consulta ao Comitê de Ética e Compliance. E não deixe de conferir as nossas cartilhas na página de Compliance no site do Instituto Sócrates Guanais. Lá, você também encontra nosso código de conduta ética e o link para o canal de denúncias. Assine o termo de adesão ao nosso código de conduta ética e entregue no setor de gestão de gente da sua unidade. Promover saúde é também cuidar da gente. Um ambiente de trabalho saudável e respeitoso depende de todos nós.